E filas também para vagas em creches. Em Chapecó, o período de matrículas começou movimentado. Nesta creche, são 28 vagas abertas para o berçário. Mas a demanda é muito maior. A Patrícia chegou na fila ontem, às 5 horas da tarde, e ainda assim vai ficar na lista de espera. A senha dela é a 29. Ficar numa espera, né? Conforme vai liberando ou se alguém desiste, daí eles vão chamando, né? A Cleonice chegou às 5 e meia da manhã e pegou a senha 38. Pelo segundo ano seguido, não conseguiu vaga. Provavelmente eu não vou conseguir de novo, né? E eu quero aqui porque eu moro próxima daqui, né? Já nesta outra creche, não faltam vagas. Mas também teve gente que madrugou para conseguir a matrícula no turno que precisava. Foi o caso da Cristiane, que ficou esperando desde ontem, às 4 horas da tarde. Mas eu estou cuidando desde domingo, a hora que chegava o pessoal. Para conseguir garantir a vaga, né? Porque aqui é bem concorrido. Por aqui, a principal reclamação é pela troca do sistema de matrícula. Os pais pedem que alternativas sejam tomadas para não precisar mais esperar horas em filas. Deveria haver uma maneira, né? Ou online, né? Ou uma lista, a lista deixar notado o nome, vir no outro dia, né? Alguma coisa eles teriam que inventar, né? Para melhorar aí, né? Porque é complicado, né?